Vou ter que filmar Aqui, ó Eu vou ter que filmar Caramba Eu vou segurar o bichão aqui pra te cumprimentar Gravando ao vivo Valeu Olha aqui, olha aqui Ih, já amassei a caixa Não vou tirar daqui de dentro nunca Se alguém quiser ver vai ter que ser daí, ó Não Não aperta muito Vai carregar ele hoje Olha aqui, cara Olha aí, ó Que top, cara E esse aqui é o artista Esse é o artista Que massa E agora vai sair o trovão E aí nós vamos fazer o recruta O recruta é um Não tem nenhum parecido aqui pra não mostrar Vou te mandar Eu vou te mandar Não, mas ninguém conheceu ainda Eu vou te mandar as fotos dele Cadê? É tipo aquele lá É um brancão daquele ali Nós vamos fazer Que da hora, cara Muito bonito, né? Detalhezinho, cara A buzininha lá A buzininha lá A adesivinha aqui, ó A carreta eu amo todo mundo ali, ó Larmeirão lá atrás Botou o rodadisco Botou o rodadisco na canguru Onde que vai mudar mesmo? Caixinha de ferramenta igual aqui, ó Da hora Rapaz, ele botou até a barriquinha do lado ali, ó Aqui os cubinhos de azul dentro ali que ficou Com o cubo azul Ali dentro ali o cubo azul, rapaz, ó Igual Olha aqui, ó A traseira, ó Da canguru aqui, ó A geladeira A geladeira A geladeira A caixa de ferramenta A geladeira Até a marca da geladeira ele botou ali, ó A barriquinha do lado Que da hora os detalhes, ó Que top, cara Deixa eu pegar ele Deixa eu pegar Cuidado, cuidado, cuidado Olha a muleirinha Olha a muleirinha dele É, não pode... Não, olha a muleira Nasceu ontem Que legal Não, e aqui tem farol de milha, tá vendo? Aham Farol de milha original Ele botou bifocal aqui, ó Original ele botou Que da hora, cara Fala aí, Serjão Bom dia, meu amigo Graças a Deus Tá tudo bem Com você, tá tudo bem Serjão Passando aqui Só pra desejar Um ótimo dia pra você Uma ótima semana Que Deus te abençoe E toda a sua jornada Pra falar pra você Pra aqui, assim Mandar um abraço E falar Roda a vinheta, Fabinho Rapaz, a minha mãe sempre dizia O ônibus a gente espera É no ponto E com um bicho desse tamanho aí A gente não tem que estar bobeando A gente tem que ser o primeiro na primeira Na verdade aqui, ó O eletricista Aquele não havia mais mal O treinador naquele dia Vem de lá pra cá Tá lá, já acordei o homem Eu tava falando aqui Isso aí a gente tem que chegar de madrugada Acordando todo mundo Porque o bicho desse tamanho Aí Entrei de lá pra cá Fica atravessado no meio Aí eu digo Eu vou vir de lá pra cá Daí fica assim Eu digo Vou jogar lá no cantinho Pra não tá incomodando ninguém Pra deixar a vaga aqui Te acordei, não? Ô Marco Essa carreta aí Ela é nova, né? Ela tava no outro cavalo Eu troquei ontem Botei nesse aqui Daí o seguinte Quando Tudo perfeito Beleza O cavalo lá funcionando Engatou a tomada de força Ela Liga a ré do cavalo E a sirene No caso a ré lá do cavalo E daí não funciona Não acende E a carreta é nova Aqui o x4 Não tem nem o que ver com a carreta A sinaleira atrás Aqui daí não funciona Tem uma coisa errada lá no cavalo E daí Interclima também Não tá funcionando Tem uma luz lá em cima Que não tá funcionando Luz de painel Também apagou-se tudo A caixa de fusível Lá tá tudo frouxo Sabe assim Quando anda ele tripida tudo Tem um fusível que Até o próprio fusível Fica dando contato assim Sabe Eu acho que talvez Seja de lá alguma coisa Aí tá desengatado A tomada de força Daí no caso O alerta parou de funcionar também Essa carreta é pior Que é engatado Essa carreta Já tem que suspender Não, mas é Ele é assim Já veio de fábrica assim Ele é assim Na verdade Até tu lembrasse agora Ela é assim no outro cavalo Que já quando engata Reacende E agora Eu tinha canguru Que era com eixo assim também Tinha um botão no painel Ainda tá tudo ali Daí agora é só ver Qual é que é ali Pra engatar de novo Mas funciona De ré do cavalo Sim, tudo Funciona Sirene lá de ré do cavalo Tem tudo certinho Funciona tudo Ficou show de bola Aqui rapaziada Olha lá A caixa de fusível Do Eurotec É lá E aqui debaixo Tem mais um punhado de coisa Tem mais um fusível Tem um relé As coisas aqui debaixo Aqui ó E agora ele vai vir aqui Deixa eu botar uma luz Pra nós aqui ó Agora ele vai vir o relé Do relé do pisca O lado de cá tá piscando E o lado de lá não Mas lá atrás já acendeu tudo A carreta já acendeu fortão aqui ó Que tava bem clarinho Lá em cima já tá bem forte Lateral Tá tudo certo Não tá passando é Não tá indo o pisca agora Por enquanto Olha Muita gambiara não Não, até que tá de boa né Tá tudo certinho Diz que é o relé Relé não O primeiro é que o ponto vale é difícil Pra cá deu Ah Deu pra eu pegar o telefone? Deu pra lá não? É isso? Não é? Aqui rapaziada ó O negócio das palhetas Às vezes o cara chega no lugar E pede uma palheta do Iveco Do Eurotec Não existe Não vai Tu não vai conseguir achar às vezes Porque não vem às vezes na embalagem Escrito Iveco tal 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 Mas essa aí veio né Temos uma vazia aqui né Ó Essa daqui ainda veio É a mesma Do Ford Ford Cargo Do Eurotec Ó o Stralis 2008 Tractor e tal Que daí é o Eurotec o mesmo O Atego O Axor O Volvo NL Tá vendo ó Aí tu chega num lugar Às vezes Não eu quero do Iveco Eurotec E tu não vai achar Não vai vir na embalagem O caminhão que saiu poucos anos Não vai vir na embalagem Escrito Iveco Eurotec Mas daí tem aqui ó Tem o Stralis Olha só que top O Tracker E aí tá as palhetinhas trocadas ó O cara saber pedir o que o cara quer Mas é difícil cara Tu achar a palheta que vem com Escrito pra Iveco aqui Bom hoje em dia já tá Iveco tá na Tá batendo aí na Fenatran Aí vendeu Vendeu junto com Com as outras marcas Bom Vendeu junto não né Teve umas famosas onas no mercado aí Que não conseguiram atingir 50% do que a Iveco vendeu né Os caras falar nome aí E aí vão coisar Tem um do nosso lado aí Que não conseguiu atingir a meta Rapaziada o negócio ali ficou top Top, top, top Ele tinha um curto Atrás do painel ali Foi mexido da outra vez Foi mexido ali lá na Na outra elétrica lá Que nós mexemos Que foi mexido no interclima Foi instalado o som O peixe, vocês viram? Ele tinha um curto ali atrás Por isso que não funcionava Não tava dando certo E vem funcionava, vem não E lá na bateria também Tava instalado O cara botou um corta-corrente No negativo Vai pensando no eletricista Vai pensando né Aí tu vai numa loja de acessórios Pensando que vai sair bem feito O teu serviço né Colocou o corta-corrente No negativo E se desse um curto Ia queimar tudo igual Uma coisa feita sem pensar né Diz que é profissional E qualquer coisa que tu fala Ele fica bravo ainda Não porque questão no serviço da gente Como é que tu não vai questionar Um trem desse? Aí ajeitou ali Já tava funcionando aqui Tudo certinho Que aí até o interclima Tava meio doido O alerta não tava mais funcionando O Luide Ré tava endoidando Endoidou o caminhão todo Embrulhou os fios tudo Um caminhão desse aqui Igual gelado Se faz um papelão desse Num caminhão eletrônico Faz isso aqui no trovão Ou no recruta Pra ver Não anda mais Embrulha os fios tudo aí Já vira da curta Já vira queimar módulo Já vira endoidar E daqui de lá E ele já começa a trocar Em marcha sozinho Já tem vontade própria Aí sim tem que exorcizar Igual o rapaz falaram lá O cara falou que tinha que exorcizar Cangru aí Tem que exorcizar mesmo Vou falar pra vocês Quanto é que eu paguei Eu troquei as palhetas Vocês viram ali né Com as palhetas Serviço mão de obra Os fusivos Troquei a lâmpada do teto ali Da meia luz Troquei a meia luz da frente aqui Troquei a ponta lá de trás Ali do chicote ali Que tinha uma gambiara de graçada ali Que eu tinha botado novo Me cobraram um novo E agora tava uma gambiara de graçada ali Eu digo mas como? Como? Cortaram fora e botaram outro Mas como assim? Pra pagar boleto vem né E aí Aí arrumei tudo Custou duzentos e setenta e um reais Pra arrumar mesmo no estilo No jeito Pra deixar zero Tudo funcionando Na autoelétrica De responsabilidade É onde faz o serviço bem feito O cara que resolveu o B.O. do alternador Daquela vez lembra? Já faço serviço com ele Agora já faz uns dias Que não tinha mais feito serviço Porque É Não tava mais puxando muito aqui Era mais a Tijucas Lá embaixo e tal É por aí Mas vou voltar agora Serviço autoelétrica Só ali No marco O outro não bota mais a mão em nada A não ser uma emergência Sirena de ré Voltou a funcionar Tudo certinho Duzentos e setenta e um reais Instalou aqui atrás O módulozinho de novo ali Que quando mexeram no som Deixou tudo em curto Ficou filé mesmo de verdade Interclima funcionando A luz interna aqui dentro Tudo direitinho Tudo no jeito No estilo E Duzentos e setenta e um pila Com as palhetas do limpador Porque se a palheta é cara Né Então Agora nós temos ido lá na Mille Fazer o carregamento Ô rapaz Eu O Celso Eu me confundi ali Eu falei que ele tava Em uma hora Eu falei que ele tava indo pra Petrolina Outra hora Teresina não foi? Então ele vai pra Teresina Teresina No Piauí E eu confundi com Petrolina Que Petrolina é aqui embaixo Na divisa com a Bahia Pernambuco Ele tá indo lá em cima Rapaz É chão De Petrolina lá E aí Nós também não vamos juntos O Celso já carregou E Deu sequência na viagem Como vocês sabem O Celso é de Ponta Grossa E aí o Celso foi pra Vai dar uma paradinha Na casa da mãe dele e tal Tem um pisca quebrado ali também No dia que quebrou O para-choque quebrou uma seta Vamos passar lá pra comprar Vou comprar aquele retentor Que tá vazando óleo ali No diferencial Pra na volta Passar lá no Adalto E trocar aquele retentor E já levo aqui Da Veperec Ali de Ponta Grossa Onde tem tudo Custou R$28 A seta O pisca ali E E aí nós dá sequência Na viagem nós dois Provavelmente eu carrego Hoje à tarde Aí quando é hoje à noite Eu passo lá na Na casa da mãe dele E nós seguimos a viagem Vamos embora E aí E aí é isso aí rapaziada Próximo vídeo agora Vai ser mostrando já A dona Neuza Carregada no gelado E nós seguindo a viagem Ali com o Celso Beleza Rapaziada Um vídeo um pouquinho Mais curto que os outros Que tá ficando mesmo Meio comprido né Rapaziada Fiquem todos com Deus E com a paz do nosso Eu sou o Senhor Jesus Cristo E fui Tudo de bom Tchau 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 Tchau